Muito boa noite, pessoal! Que saudades de vocês, tenho orado continuamente pela sua vida. E temos mais um Depois das 10 com o Carol Mota pra gente poder aprender e crescer mais juntos. Hoje a gente vai falar sobre papéis. Quais são aí os seus papéis? Quais são os meus papéis? Cada um de nós exerce vários papéis em várias áreas da nossa vida. Os nossos relacionamentos, eles geram vários tipos de papéis. Para tudo, para aí. Pensa nas pessoas que você se relaciona. Nas pessoas que estão aí ao seu redor. Pra cada pessoa que você se relaciona, você tem no mínimo um papel a exercer diante dela e junto dela. Gente, bora pra vida como ela é. Vamos visualizar aí. Na vida familiar e conjugal, nós exercemos o papel aí, sabe de quê? De conjo, de pai, filho, tio, sobrinho, avô, irmão, amigo, cunhado. Tantos papéis, na verdade. Tem muitos. Na vida profissional, estudantil, a gente exerce o papel aí de funcionário, colega, patrão, às vezes emprestador de serviço, concorrente, vendedor, comprador, estudante. Não sei qual que é a sua profissão, às vezes é o advogado, é o funcionário público. Tem vários papéis. Já na vida social e ministerial, a gente exerce o papel o quê? De vizinho, de amiga, às vezes é o síndico aí do prédio, membro do clube, você é um membro de uma família, você é um líder de um determinado grupo, você é a intercessora, você é o pastor. Tantos outros. E na vida espiritual, a gente exerce o papel o quê? De filho, filho de Deus, amigo de Deus, família de Cristo. Queridos, eles têm vários tipos de papéis, ok? Mas será que temos exercido esses papéis? Ou somente recebido o título da função que gostaríamos de exercer? Deus nos fez para ser a imagem e semelhança dele, ele nos fez aí para sermos inteiros, ele nos fez para relacionarmos gente. E a cada relacionamento existe aí, sabe o quê? Ao menos um papel a exercer, como eu até já falei. Vamos exemplificar? Relacionamento entre homem e mulher após se casarem. Temos como papel aí ser cônjuge. Somos cônjuge? O que é ser cônjuge? O que é ser um? Morremos pelo outro? Submetemos ao outro? Atualmente o que menos temos são cônjuge, né? Temos pessoas casadas que exercem sim o papel de cônjuge uma vez por mês, uma vez por semana, quando às vezes deseja algo, quando deseja sexo. Temos tido aí pais somente aí no momento de criticar o filho sem sabedoria alguma, às vezes atingindo a identidade, ferindo o coração do filho. Temos tido pais ausentes, omissos, negligentes. Pais que não colocam limites. Pais somente aí aos sinais de semana. É! Temos tido aí cristão somente aos domingos, os famosos domingueiros. Filhos aí somente no dia dos pais, conhece? Para dar o presente. É um péssimo filho, mas no dia dos pais chega lá com a cara de pau e dá o presente. É. Pais aí, gente, não dá para viver dessa maneira. Nós temos tido filhos de Deus sabe quando? Quando? Somente quando a gente está em apuros, né? E a gente não consegue resolver os nossos problemas. A gente aproxima de Deus como troca para pedir. Não, às vezes é para cobrar mesmo. Às vezes é para exigir. Na verdade, os nossos relacionamentos, eles são frágeis, superficiais, epidérmicos, fracos. E, consequentemente, os nossos papéis são o quê? Incompletos. Não somos inteiros aí no cumprimento deles. Na verdade, o exercer dos nossos papéis são o reflexo dos nossos relacionamentos. Deu para entender? Grande parte das pessoas não vestem a camisa. Não exercem bem o papel da paternidade, do profissionalismo, às vezes da amizade, da vizinhança, da liderança, né? Dessas funções aí que eu exemplifiquei anteriormente. Quando temos a oportunidade de exercê-las, sabe o que acontece? A gente divide com as redes sociais, né? Os famosos multitarefas. Você está aqui, mas não está. Aí a gente não é assertivo. Gente, Jesus foi inteiro, precisamos ser inteiros, focados. Ele foi 100% homem, 100% Deus, ele morreu 100% na cruz e ele ressuscitou 100%. Ele cumpriu aí o seu propósito 100%. O não exercício 100% do papel nos gera, sabe o quê? Um sentimento de incapacidade. E esse sentimento nos frustra, afeta aí a nossa identidade. Nós precisamos resgatar os nossos relacionamentos, os nossos vínculos. Precisamos aí resgatar a nossa comunhão conosco, tá? Em primeiro lugar, precisamos aí ter tempo para a gente ouvir a gente mesmo, tá? Você tem que ver quem é você, conhecer. Precisamos aí da solitude, o prazer aí de ficar sozinho conosco, gente. Segunda coisa, você precisa, sabe de quê? De voltar aí os seus relacionamentos, de devocionar o seu tempo. A Bíblia fala, entra para o seu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Tempo de comunhão com Deus individualmente. Isso é necessário. Consequentemente, você vai ter inteligência emocional, sabe por quê? Para relacionar com os outros. Profundamente, de maneira intensa. Pessoas são mais importantes do que coisas. Coloque as pessoas acima das coisas, sabe por quê? Porque o ferro com o ferro o quê? Se afia, se torna melhor. Quando formos relacionar, exercer papéis, precisamos ser o quê? 100%, ou seja, precisamos ser 100% cônjuge, é grupo, você é um parceiro. Pai, o pai é proteção, disciplina. Precisamos ser 100% filho, que é respeito. Nós precisamos ser o quê? 100% tio, que é uma referência, isso mesmo. Mas também, a gente precisa ser 100% sobrinho, aquele que está ali, que serve, que respeita. A gente precisa ser 100% avô e avó, é o que desfruta, gente, não é o que educa, não. Porque isso é função de pai e mãe. A gente tem que ser o quê? 100% irmã. Você está ali com o seu irmão? Seja 100% irmã, seja amigo, seja unido. É. Você tem que ser, quando você está com a sua amiga, seja amiga, seja fiel. 100% cunhado. E cunhado tem que ser como irmão, é isso mesmo. Às vezes, você é o funcionário. Então, você não tem que fazer só aquilo que te mandam, não. Você tem que fazer o melhor, como para o Senhor. Quando você for ali, o colega for ali, seja aquele que influencia, seja 100% ali, o positivo, que está ali, que faz a diferença. Às vezes, você é o patrão. Então, seja 100% patrão. E patrão não é aquele que escraviza o outro, mas é aquele que motiva e incentiva para que essa equipe caminhe junto. Às vezes, você é o concorrente. Tudo bem. Seja 100% concorrente. Sabe o que é? Não seja desleal, não. Seja concorrente, seja justo, seja sério. Saiba do seu produto. Seja 100% aí o vendedor. Estude sobre aquilo. Invista naquilo. Ah, também, se você for comprador, seja 100% comprador. Sabe por quê? Compra aquilo que é necessário. Não compra aquilo que você não precisa, mas você está desejando ter. Dá para entender? Tem muita gente que não é 100%. Sabe por quê? Comprador aí, ela compra tudo o que não precisa. Porque se ela fosse 100%, ela seria assertiva e compraria o necessário. Seja 100% estudante. que é na hora de estudar, senta e estude. Entende? Seja aí 100% aquele que exerce a sua profissão. Não sei qual é, enfermeira, advogada, é funcionário público. Não sei. Mas seja 100% foque. Foque tem gente fazendo muita coisa e não está fazendo nada. Não exerce o seu papel. E, na verdade, é porque nós precisamos o quê? Desenvolver os nossos relacionamentos. É para ser vizinho? Seja prestativo, gente. É, leva um bolo ali. Dá um sorriso. Passa ali, está tudo bem. Deus te abençoe. É, gente. Se você é ali o síndico, seja ali o síndico. Não tem, não tem essa dois pesos e duas medidas, não. Se é membro da igreja, seja uma pessoa ativa. Faça parte do corpo de Cristo. É, se é para liderar, seja sim esse exemplo. É para orar? É para orar. Se você é pastor, cuide. Gente, se a sua função é ser filho de Deus, seja filho. Não seja servo. Não seja escravo. Se é para ser amigo de Deus, crie vínculos com Deus. É família de Deus. Desfruta disso. Seja uma coisa de cada vez. Seja inteiro. Qual que é o seu papel? Olhe para as pessoas aí. Pense, enxergue as pessoas que estão ao seu redor. E exerça aí o papel específico com cada uma delas. Sabe por quê? Você cumprirá o propósito. Você se sentirá completo. E você será pleno. Ok? Isso faz toda a diferença. Exercer os papéis. Eu quero aproveitar e deixar aqui os meus canais, as redes sociais. Instagram aí. Envie um direct. Facebook. Fanpage ali. No YouTube. Se inscreva. Clica no sininho. Carol Malta Oficial. Para você receber todas as notificações. E para você manter essa comunhão comigo. Pastora. Quero que você coloque ali. O que falou com você? Né? Esse vídeo. É muito bom a gente ter esse feedback. Ah, eu gostaria de sugerir um determinado tema. Mande também. Né? Contatos para a ministração. Não, gostaria que me levasse aí. Levasse você, pastora, para vir ministrar. Trouxesse você aqui para a minha igreja. Vai ser uma honra. Contato para a ministração. 319-858-23000. Que o Senhor te abençoe. Que você venha exercer os papéis aí. Um de cada vez. Seja 100% naquilo que você fizer. Até o nosso próximo. Depois das 10 com Carol Malta. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.